Um homem foi autuado em flagrante por descarte irregular de lixo em uma área pública do Jardim do Éden, em Franca. Os agentes da guarda registraram o crime enquanto o suspeito utilizava uma carretinha acoplada em um trator para descartar os resíduos no terreno da Avenida Luiz Vaz de Camões. O infrator foi obrigado a remover o lixo e pode pagar multa de até 550 reais. Quem flagrar esse tipo de descarte também pode denunciar a prefeitura através do número 153.